Você pagaria R$ 430 mil em um Civic? Neste vídeo eu vou te mostrar tudo do Civic Type R, o Civic mais caro já feito, já vendido no Brasil. Meu nome é Carlos Cerejo, você está no canal da Carve. Você já viu pelo tamanho do vídeo que esse aqui não é um Civic com algumas coisinhas a mais. Tem muita coisa, tem muita informação aqui, então assiste o vídeo até o final para você entender por que esse Civic recebe esse sobrenome Type R. Que tem uma dinastia lá atrás quando a Honda entrou na Fórmula 1, mas Type R a gente já teve Civic, já teve o NSX, que é o carro que o Ayrton Senna ajudou a desenvolver, já teve o Integra, então também não é uma coisa nova. E lembrando que a Honda só bota o Type R em produtos que realmente tem esse DNA de sangue quente mesmo, não é uma coisa só de adesivo. Então vamos seguir uma ordem aqui, tem muita coisa do carro, vamos seguir uma ordem, primeiro falar de design. Então percebam o seguinte, os paralamas são mais largos, porque esse carro é mais largo comparado com o Civic híbrido do que é vendido na constitucionária Honda perto da sua casa. Então não é um aplique, o paralama é maior, é mais largo. Se a gente for na parte traseira, você vai ver também que a porta, por causa desse paralama mais largo, a porta traseira desse Civic, ela é diferente, porque para essa linha, essa linha se encontrar com esse paralama mais largo, essa porta é diferente. Então já tem um detalhe especial. Com essa cor azul, também fica fácil você perceber essa saia lateral, o para-choque é diferente, o aerofólio, e daqui a pouco eu vou falar como que eles contribuem para a performance do carro. Fabiano, vem aqui na frente, vamos começar pela dianteira, para falar dos elementos que são diferentes. Vou até abaixar aqui. A grade é diferente e ela tem entradas aqui, que permitem tanto o resfriamento do freio, para o freio trabalhar em uma temperatura mais baixa e diminuir a chance de fading. E também entra ar aqui e sai na parte de cima. Isso também contribui com a parte de downforce do carro. A Honda foi muito generosa e compartilhou até com a gente os números, que esses elementos diferentes aqui, eles contribuem para o Newton-Metros, quanto que esse carro consegue gerar de downforce. O que é muito legal, o pessoal pensa às vezes que só asas, aerofólios e spoilers geram downforce. Não, peças maiores também podem gerar downforce. Embaixo do capô a gente tem um 2.0 turbo com quase 300 cavalos e mais para lá de 40 kg de torque. Não, não é aspirado, então não é um motor girador, aqueles motores que só tinha torque lá em cima. Esses motores turbo da Honda você tem torque ali a partir de 2.600 RPM, o que ajuda bastante. Lembrando, esse carro aqui é câmbio manual. Vamos falar das rodas? Rodas são de 19 polegadas, os freios são Brembo e vocês já estão estranhando também o logo, o logotipo da Honda com esse fundo vermelho. Isso é uma característica dos Type R. Outra parte interessante também da aerodinâmica é que essa saia lateral, ela também ajuda o fluxo de ar, organiza o fluxo de ar na lateral do carro, diminui o arrasto, deixa mais organizado o ar que passa pela corceria, isso deixa o carro mais aerodinâmico. Quando a gente vai falar do aerofólio, o aerofólio tem de alumínio fundido, ele também cria downforce. Coloca aí nos comentários até a parte de design, o que você achou, porque o aerofólio maior pode ser uma questão, acho bonito, acho feio, mas ele tem uma função, ele não é uma questão só, vamos botar o aerofólio porque ele é bonitinho. E a parte traseira do Civic Type R tem uma coisa interessante, que nos silics esportivos antigos a gente tinha até uma brincadeira do USB, e agora não, a gente tem três saídas de escape, uma saída central bem maior, e tem um difusor de ar. Na maioria dos carros, esse difusor aqui é uma coisa estética, mas como a Honda trabalhou toda a parte de baixo do carro, para melhorar o fluxo do ar, desde lá de trás até aqui, então ele é funcional, e a Honda fala que a 200 km por hora, você tem mais de 900 N de downforce, só com essas mudanças estruturais, mudanças de carroceria. Então, independente da questão de achar bonito ou feio, ele é funcional, esse difusor de ar. Cores da carroceria, você tem azul, vermelho, branco e preto. Esse azul é um azul com seu Pearl, Blue Racing Pearl, e tem o vermelho Rally, e tem o branco e preto, que já são cores que eu acho que para esse carro não combinaria, você tem que comprar com uma cor um pouco mais chamativa. Outra coisa também, nos carros normalmente, em velocidades mais altas, você vai ter um fluxo de ar que vai, o fluxo de ar vai criar um pouco de turbulência dentro do paralama dianteiro, aqui a aerodinâmica também ajuda a diminuir essa turbulência, e na parte traseira, quando você está com carros em alta velocidade, carros que não são feitos para isso, não estão preparados para isso, você pode ter uma flutuação do traseiro do carro em alta velocidade, porque o ar passando levanta, como se fosse uma asa, levanta a traseira. Então todo o assoalho do carro, como eu falei, tudo foi feito para, em altas velocidades, você sentir segurança para andar com o Civic Type-A, porque esse é um carro para você andar rápido, fazer track day, e sem a gente entrar no carro, vocês vão perceber muito mais como é que é essa parte do interior dele, de comunicação de corrida, daqui a pouco a gente vai para a pista, e aí na pista eu vou falar para vocês do câmbio, da direção, da suspensão, é muito melhor falar disso andando no carro, vamos entrar. Uma das coisas mais importantes de carro esportivo, e que infelizmente eu não consigo, faço o meu melhor, mas tento passar para você a sensação, é o banco. Então tem muito banco aí que você fala que é esportivo, só porque ele tem o apoio de cabeça integrado, ou porque ele tem uma abinha um pouco maior, mas isso aqui é um banco esportivo. Então quando você entra nesse carro, até com você com o passageiro, você afunda e a lateral da sua coxa, a lateral do seu tronco, até o seu ombro, ficam apoiados, ficam encaixados. Você naturalmente vai na posição certa de dirigir, e vai dirigir assim. E eu já dirigi na pista, daqui a pouco a gente vai voltar para ela, você sente muito mais segurança, ainda mais que é um carro manual, que você tem que fazer outros movimentos, você tem que ficar com a perna esquerda apoiada, fazer uma troca de marcha, numa redução, e você quer ter o resto do corpo apoiado, para você só mexer a mão, fazer o esterço, e mexer os pés. Então esse banco, a coragem da Honda, de manter um banco muito esportivo, é bem legal, e esse apoio do meio aqui, ele é mais, ele deixa respirar um pouco a pele, e a lateral toda em suede, e essa cor vermelha, o único deixado preto, é um outro carro, na hora que você senta nesse carro. E essa cor vermelha, também está aqui na parte da tapeçaria, e tudo mais, então eles ousaram bastante. Aqui na parte de cima, o que a gente vai ter é o volante, em suede, também com costuras vermelhas, e o logo da Honda vermelho, além dos outros detalhes vermelhinhos. A manopla de câmbio, tem uma manopla de câmbio, com um acessório, que é uma vermelha, e essa aqui é bem tradicional, dos rondeiros, a única coisa, que é uma mulher de metal, se você esquecer ela no sol, você vai poder tatuar, talvez aqui, a relação, a ordem das marchas, na palma da sua mão. Se a gente for olhar a parte de conectividade, o que esse carro tem de diferente, é que na opção R+, que é esportivo, o cluster muda. Então, a gente tem o multimídia, com uma zebra, e o pneu acelerando, e você tem o contagiros, como se fosse uma fila, que corre até os 8 mil RPM, e tem uma luz ali, que vai te ajudar, a dar o timing certinho, da troca de marchas. Então, essa parte esportiva dele, também está no multimídia, e no cluster. E no multimídia, a gente vai colocar depois, para vocês, aqui, esse carro, ele não tem nenhuma informação, porque ele não foi para a pista. Mas você tem todas as informações, de quando você dá uma volta no autódromo, igual aqui no Velocita, você vai ter no seu celular, e aqui, informação da sua volta, você vai ter um mapa, da sua volta, onde você acelerou, onde você freou, que posição estava, cada um dos seus inputs, como é que estava, o seu grau de exterço, e também você vai ter, um contador de G, em cada um dos, das pontas, cada pneu. Então, você sabe, como é que você estava apoiando na curva, como é que você estava fazendo isso. E, o que é mais interessante, além desse, essa enxurrada de informações, o próprio carro, vai poder, dar uma analisada, nessas suas, no jeito que você pilota, e dar algumas dicas, para você melhorar, a sua pilotagem, o jeito que você freia, o jeito que você, ataca, aquele circuito. E você pode usar isso também, até para um trecho urbano, trecho de serra, que você faz. Mas, dentro da pista, é que você pode acelerar tudo, e usar o máximo, chegar no limite do carro, e descobrir, que você está chegando no limite, descobrir, e ver ali, nos dados, onde você está errando, onde você está acelerando antes, onde você está freando mais, freando menos, é uma coisa realmente, para quem é nerd, e quem vai botar esse carro, na pista, por R$ 430 mil. Outra coisa interessante, você tem as saídas de ar, escondidas, então, você consegue, mexer com a pontinha, você vai ter o ar condicionado, vindo para você, mas, aqui na frente, no mundo nada, a gente tem essa greia de colmeia. E, aqui, nós temos Type R, a numeração, todos os Type R, são numerados, para o mundo inteiro. Então, esse aqui é o 05102, então, no mundo inteiro, a gente sabe que, esse 05102, veio para o Brasil. A parte de trás, eu vou mostrar para vocês, o banco de trás, não que seja muito relevante, para levar o banco de trás, mas, é interessante que, a gente só tem, dois bancos. E, pensando esse carro, para, quem é o cliente dele, antes da gente ir para a pista, quem vai querer, tudo isso, nesse carro, quem vai querer, tudo isso, é justamente, alguém que vai, aproveitar, cada segundo dano do carro. Por isso que ele é, câmbio manual. Talvez, eu digo, certamente, se a Honda desenvolvesse, um câmbio de dupla embreagem, ou qualquer outro câmbio automático, ele poderia ser mais rápido, do que um humano, mas, isso aqui, não é o que eles querem, eles querem que, quem compra esse carro, quem está afim desse carro, é quem quer ter, a experiência, de fazer a troca de marchas, levar o carro no limite, acertar, e tirar cada vez, um décimo de segundo a mais, sentir que está, que é você que está fazendo, tudo aquilo. Então, é um cliente diferente. 430 mil reais, tem uma infinidade de carros de luxo, que vão ser melhores, do que um Civic, e pode ter, esportivos mais rápidos, seminovos e tudo mais, mas, não é isso, não é essa questão com a Honda, nem com esse lote, dos 100 primeiros carros. Falando em carro, para você comprar, a dica é, para você entrar em, carg.com.br, porque lá, você vai achar, os melhores seminovos, para comprar. Então, entre em carg.com.br, escolha um dos carros, que você está afim, e o nosso time, vai te ajudar, a comprar esse carro, ou, a qualquer outro carro, do nosso catálogo, chegar para, para você fazer o test drive, e levar para casa. A gente ajuda você. Então, entra lá em, carg.com.br. Uma coisinha, que a gente vai depois, entrar no, vou até pedir para o Fabiano, que edita, colocar um pouco do som do carro, para vocês ouvirem. Então, essa parte do som do carro, na parte de fora, é uma válvula, que abre no escapamento, mas aqui dentro, a gente tem o som Bose, ajudando um pouquinho, a você ter uma sensação melhor, dentro do carro. Por que isso? A gente está em 2023, então, o carro dentro, ele tem que ser mais silencioso. Então, como é que você deixa um carro silencioso, para uma viagem, e quando ele fica esportivo, você tem mais som dentro? É meio difícil, não é? Então, o artifício da Honda, e de várias marcas, é usar o sistema de som, para amplificar o som do carro. Para quem está fora, não, você vai ouvir o escape. Mas aqui dentro, esse é o truque. Eu, sou um pouco mais raiz, prefiro o som de verdade, gostei de ver o som de verdade no carro. Mas também entendo que a Honda, que é que a pessoa use esse carro, para andar na estrada, e não fica aquele som de carro esportivo, que fica reverberando, na cabeça das pessoas. Mas, o que vocês tem que entender daqui, da posição do motorista, é feito para você sentar, encaixar, e ficar pronto para ir para a pista. Mas será que no banco de trás, é parecido? O banco está para mim? Vamos lá atrás. Na parte de trás do banco, tem o Type R, então, quem vai aqui atrás sabe. E olha, eu tenho 1,31m, o banco está ajustado para mim, meus joelhos estão indo bem, minha cabeça está quase encostando no teto, mas daria para viajar aqui atrás. A espuma desses bancos é um pouquinho mais firme, e aqui não é vermelho, é o suede, mas o carpete é vermelho. O que é um pouco claustrofóbico, é que como esse banco é maior, você tem a sensação mais fechada aqui, mas é só uma sensação. No meio aqui não vai ninguém, não tem cinto, não tem nada, não vai para outra cadeirinha, tem porta-copos, então esse carro está homologado, vai levar 4 pessoas, duas na frente, duas atrás. Então, se você tem filho, pode levar a Isofix, então é um carro até que dá para dizer que ele é viável para você usar no dia a dia. E a Honda foi tão minuciosa em fazer esse carro, porque realmente é feito por entusiasta, para quem quer tirar tudo do carro, ele tem partes mais leves, então toda essa parte traseira, essa tampa aqui, ela é de resina, então ela é feita de plástico, não é feita de metal, porque é mais leve, para você deixar a parte de cima do carro mais leve. Uma estrutura que vai ali na frente também, ela é feita de resina, estirar o metal, para equilibrar o carro, tudo para o equilíbrio dele. Então, eu acho que é na pista agora que a gente pode falar um pouco mais de motor, suspensão, para entender melhor o carro. No modo comfort, falar que o Civic Type R é igual a um Civic, não é. Porque vamos começar falando da suspensão, essa suspensão, ela é mais firme, as comparações que a Honda fizeram foram justamente uma suspensão mais firme e melhor do que o Type R anterior, só que aqui no Brasil a gente não tem a referência desse carro. Eu posso comparar ele justamente com o Honda Civic. Então, se prepare, você que acha que, sei lá, o Audi A3 do seu primo que você andou era firme, aqui é um carro bem mais firme, mas está certo, ele tem que ser assim mesmo, porque quando você está em uma pista de corrida ou quando você está atacando curvas, a última coisa que você quer é rolar as calceria, aquele peso que vai e volta, aquela suspensão molenga, então, não dá para reclamar. Com essas rodas 19 e a suspensão mais durinha, você vai ter que fugir nos buracos e se você quiser preservar os para-choques, vai ter que ficar de olho nas valetas, nada do que quem gosta de carro esportivo já não esteja acostumado. A direção, ela vai mudar de personalidade daqui a pouco quando a gente mudar os modos do carro, eu já vou direto para o modo Plus R, que é o mais esportivo, que um perder tempo com os outros, mas você tem ali um intermediário e você tem o individual, que você pode mexer na calibração, do punta-ataco, o punta-ataco pode ficar um pouco mais rápido, você vai ter também o barulho do motor, o comportamento da direção com mais ou menos assistência, a suspensão vai ficar mais dura, porque ela vai se adaptar a isso e também toda a parte do controle do carro de estabilidade e tudo mais vai entender que você está no modo esportivo, esportivo. Então, é diferente. Então, aqui no Comfort, a gente vai ter um carro que tem um barulhinho maior, mas não é nada que você já não veja num carro mais esportivo. Então, dá para andar todo dia com esse carro? Dá. Daria, é o carro manual, se você pegar trânsito, você vai sofrer igual a qualquer carro manual. E a parte de ruído interno também é diferente, porque se a Honda tivesse feito esse carro com todo o isolamento acústico tirado para ser um carro esportivo, quando ele estivesse aqui agora ia ter um problema que a gente vê em carros preparados principalmente, que o pessoal tira tudo, que é um barulho, uma ressonância aqui dentro. O carro de corrida tem isso, que fica um barulho metálico brigando aqui dentro. E legal, isso é divertido quando você está em uma pista, é divertido quando você anda 10 minutos, mas vai fazer uma viagem de 3 horas para ver se você não chega com uma dor de cabeça absurda no seu destino. Então, eu entendo que a Honda colocou aqui, tem um isolamento acústico bacana, o sistema Bose dá uma ajuda para você ter uma situação mais esportiva e tem o escape com som mais esportivo para quem está do lado de fora. Se a gente clicar no botão aqui Plus R, a gente vai poder fazer um 0 a 100, vamos tentar fazer um 0 a 100 aqui tentando preservar a embreagem. Vamos parar os dois cones, vamos fazer um 0 a 100 e vocês vão ver, espero que consiga ver aí na GoPro, mas vocês vão ver também o cluster mudando. Então, eu venho para cá, parei, estamos em neutro, agora ele tem o contagio subindo ali, a gente tem o shift light, coloco aqui primeira e vamos lá. Você tem o som para ajudar a escutar quando eu tenho que mudar a marcha e tem toda a parte luminosa também para ajudar ao saber o momento de trocar a marcha. agora o carro está ainda mais dura a direção com um pouquinho mais de input. Ela já 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 faz o carro mudar de direção e a grande diferença aqui é que você pode ter um carro rápido, tração dianteira. Vocês vão ver aí na internet um montão de carro tração dianteira de arrancada e é legal, o carro é rápido, o carro é bacana, mas o desafio está aqui. Vou entrar aqui nessa curva, vou dar pé, olha a frente vindo, olha, olha, esse é o desafio. Antigamente, há uns 10 anos, você ia dar pé no carro, você ia ver a roda dianteira na parte de dentro lixando a roda do lado de fora sofrendo para ter e você ia ver a frente arrastando e nesse, aqui no Civic Type Park a Honda quando fez o carro fez na maldade, fez para ser o tração dianteira mais rápido do mundo, já é um carro pensado para você estar no meio de uma curva fechada da pé e a frente do carro jogar para dentro da curva a traseira girar no eixo e você tem um carro totalmente equilibrado. Se você vai acompanhar a corrida de, sei lá, Copa HB20 ou esses carros tração dianteira menor, você vai ver que os caras fazem a curva pendurado com a traseira pulando, pneu lá atrás está 60 libras para o cara conseguir trazer a traseira do carro e aqui a gente tem a eletrônica e todo o equilíbrio do carro para ele ser o mais amigável possível. É quase impossível eu fazer o carro sair de frente só se eu provocar demais. E vocês perceberam também o ponto-ataco que é automático. Eu não estou fazendo o ponto-ataco, ele mesmo percebe que a gente está fazendo uma redução de marcha e ele sobe o giro que preserva a gente diminui a chance de a gente desequilibrar o carro justamente na troca de marcha. E se você pegar a estrada aqui você está 120 e aqui você já perdeu todos os pontos da sua carteira a mais 150 na rodovia. A gente já fez umas voltas rápidas aqui, a gente está sem capacete agora, não é momento de fazer volta rápida e estamos com as chiquens aqui, não dá para ter a certeza do que seria uma volta rápida e nem eu sou piloto para isso, mas já dá para falar para vocês o seguinte, talvez no track day, talvez não, com certeza, esse carro aqui não vai estar no topo ali, vai ter outros carros de outras configurações, tração traseira, carros de tração integral que vão fazer volta mais rápida, não tenho dúvida. E aqui eu estou falando do Civic Type Bar original, mas eu aposto com você que o dono desse carro ele vai sair mais feliz, porque o mesmo carro sem tração dianteira, a sensação que você tem aqui dentro é que você está muito mais vestido com o carro, eu estou vestindo muito mais o carro, eu estou tirando muito mais do carro, porque o que vale você ir no track day ou numa estrada com um carro muito mais rápido ou às vezes uma configuração muito mais violenta e você ter, não conseguir usar 100% dessa potência do carro, do grip do carro, você poder chegar num limite. Aqui não, aqui você consegue chegar num limite do carro, perto do limite, brincar perto desse limite e voltar com mais segurança e de uma maneira mais previsível. A gente falou do motor, como que eles conseguiram essa potência a mais, eles mexeram toda uma parte, mexeram na admissão, o turbo ele teve um trabalho dentro do rotor para ele diminuir e nessa ser mais eficiente, então um turbo mais eficiente, o sistema de exaustão do carro ele tem um sistema de arrefecimento diferente, então o coletor tem um arrefecimento separado do resto do carro, então você vê que a Honda trabalhou em vários pontinhos para o carro ter 297 cavalos, o que não parece muito, tem carro 2.0 que vai ter mais? Tem, se você for na Mercedes, na Audi, você vai ter carro 2.0 que é mais, mas não é essa a questão, a questão aqui é que o carro é feito para você ter uma experiência e isso é o mais legal. Pessoal, tentar usar a razão para explicar um Civic de 430 mil reais é meio loucura, porque você pode falar assim, nossa, tem um Mercedes, um BMW, um semi novo, tal, que ele é mais rápido se eu levar aí na pista e é mais bonito, é, ah, eu posso comprar um carro maior, eu posso ter um carro mais luxuoso do que um Honda Civic Type R, mas é justamente isso que a Honda sabe, a Honda sabe que o cliente desse carro, ele tem que, desde o começo, ele já sabe o que é um Type R, ele já sabe o que é um Honda Civic Type R, ela não precisa explicar, talvez o cliente que precise botar na cabeça como um Civic Type R vai custar 430 mil reais, não é o cliente desse carro, por isso que o lote é de 100 unidades e esse é um carro que entusiastas vão comprar, ele tem garantia de 3 anos, mas eu também duvido que quem compra esse carro com a intenção justamente de levar um track day consiga ficar muito tempo com o carro original. A lição desse carro é que a gente está em 2023, estamos evoluindo, aí os carros estão ficando líbidos, elétricos, mas ainda temos algumas marcas, a Toyota está fazendo isso também, vai trazer um Corolla manual 4x4 com o motor tubo e nós temos a opção de um Civic Type R, um carro manual, tração dianteira, rápido e com tudo nele feito, direção, suspensão, freio, tudo pensado para dar sensações e deixar um sorriso no fim do dia em que pilota o carro, seja em uma estradinha do interior, seja em um autódromo. Toda essa parte de eletrônica dele, de log, tudo mais, é interessante, mas eu acho que o principal é isso, a alma do carro de ser uma coisa divertida, de ser literalmente um brinquedo, está aqui e sim, custa 430 mil reais, não é um carro barato, mas fico feliz que algumas marcas ainda tentam fazer isso e vamos esperar que a Honda, assim como a Toyota no Brasil, que agora vai trazer carro que é divertido, que um pouco dessa diversão, um pouco desse DNA um pouco mais legal, para os outros produtos também, vazem um pouco para os outros produtos. Então, você gosta esportivo? Deixei mais dois vídeos de esportivo para você assistir aqui e lógico, deixei o botãozinho para você se inscrever no canal. Valeu, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho